Olá minha amiga, seja muito bem vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando e se você ainda não é inscrita no meu canal, por favor minha amiga, se inscreva, ative o sininho porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e também deixa o like para mim, que com isso eu vou entender que você está gostando dos vídeos que eu trago toda semana e eu vou continuar fazendo com o maior prazer para você Bom, muitas meninas estavam me pedindo para ensinar rosas de EVA, eu já ensinei uma rosa anteriormente, vou deixar aqui nos cards já ensinei também uma florzinha bem simples, rapidinho de EVA, para a gente colocar no nosso trabalho, para acabamento e hoje a dica também é uma mini rosa Então, eu fiz três tamanhos de mini rosa, ó, esse aqui é o tamanho grande, esse aqui é o tamanho médio e essa é a mini mini, bem pequenininha, ó, não sei se você vai conseguir ver, tá vendo, ó bem pequenininha, então eu fiz três tamanhozinhos, eu vou deixar aqui para você a foto delas bem gracinha, bem simples de fazer, é bem rapidinha, dá para você fazer milhares delas, deixar aí guardadinha no estoque de várias cores para sempre que você precisar para fazer um acabamento já estar ali na mão, então você tira um dia para fazer muitas dessas tá bom, minha amiga? Então, antes de eu dar o passo a passo dessa mini rosa, eu quero convidar você, minha amiga artesã, meu amigo artesão que tem dificuldade de vender o seu artesanato, os seus problemas acabaram, porque eu tenho uma dica muito bacana, muito legal que vale muito a pena para nós que somos artesãs, é bacanérrimo mesmo eu vou dar a dica para você lá no final do vídeo, então assista o passo a passo, aprenda a fazer a mini rosa que lá no final do vídeo eu vou te dar a dica bem legal, que é como você vender o seu artesanato, minha amiga, todos os dias pelo whatsapp, combinado? Então eu vou te esperar lá no final do vídeo, bora passo a passo? Bora lá, mais um passo a passo de hoje, minha amiga, vou disponibilizar os moldes lá no meu blog, vou deixar o link aqui na descrição vai lá, é grátis, imprime o seu vai cortar dessa maneira, tá vendo? e vai riscar no EVA da cor da sua preferência você pode riscar com qualquer coisa com palito de dente, com palito de churrasco menos caneta, tá bom? muito bem, eu já risquei o meu, agora vou cortar, eles vão ficar assim vou fazer três tamanhos, tá? um eu já fiz, o menorzinho vamos fazer dois tamanhos agora aqui com você vamos precisar de cola instantânea e uma chapinha ou ferro de passar tá bom? bom, antes de começar nós vamos ter que cortar tá vendo, ó? um pedacinho de cada pétala todas elas, tá vendo? cuidado pra não cortar direto é só um pedacinho nós vamos fazer isso em todas as pétalas que você for fazer, tá? eu vou fazendo as duas aqui muito bem, tá? até aí fácil, né? mas é bem simples essa mini rosa eu já ensinei a fazer rosas de EVA, vou deixar aqui nos cards, tá bom? e também uma florzinha simples eu também ensinei já aqui no canal agora eu tô ensinando essas mini rosas bom, vamos colocar vamos aquecer de duas em duas pétalas tá vendo, ó? e vamos dar uma leve entortadinha com o dedo, tá vendo? bem pouquinho de duas em duas, tá? ó, você passa a chapinha ou põe no ferro e dá essa dobradinha com o dedo, ó bem simples simples, fácil ela praticamente já sai com o formato ali, ó logo que você aquece ela já dá uma dobradinha tá vendo? aí você ajuda com o dedo e vai ficar assim, ó as cinco pétalas, certo? vamos fazer isso com A maior tá? ó vai ficar assim muito bem bem simples, né? vamos iniciar agora a montagem bom você vai pegar uma das pétalas vai escolher qualquer uma delas e vamos enrolar olha assim bem miudinho, tá vendo? vai passar um pinguinho de cola tem que ser cola instantânea, tá bom? pode ser cola instantânea pra enviar também e vamos, ó dobrar fazer uma uma dobradinha, ó que vai ser o miolinho da nossa mini rosa ó tá vendo? vai dar uma coladinha no dedo mas nada que não você não escolhe depois e vamos fazer isso na outra pétala de frente com essa tá? não das laterais de frente tá? e vai abraçar uma na outra, ó certo? agora nós vamos intercalando as pétalas agora vamos pegar essa tá vendo? e vamos abraçá-la e agora a de frente e assim vamos intercalando certo? bem fácil bem simples e está pronta a nossa mini rosa tá vendo? como é fácil fazer? prontíssima essa é o tamanho médio eu já fiz o tamanho pequeno agora nós vamos fazer o tamanho grande o passo, minha amiga, é o mesmo vamos dobrar a primeira vamos fazer o miolinho tá vendo? simples e vamos abraçar a próxima pétala da frente e assim vamos intercalando e se você, minha amiga já gostou dessa ideia dessa dica deixa um like bem legal aqui pra mim que com isso eu vou entender que você está gostando do conteúdo que eu trago toda semana e isso vai ajudar muito o meu canal a crescer e deixe também o seu comentário que isso é muito importante pra mim e com certeza eu vou te responder com o maior prazer e se você ainda não é inscrita no meu canal minha amiga se inscreva ative o sininho porque todas as terças quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você vai amar as dicas que eu trago aqui pra você e eu faço com muito amor e com muito carinho mesmo viu? está pronta nossas mini rosas minha amiga olha você pode usar elas em todas as suas peças que você quiser elas são muito lindas muito charmosas e é isso espero que você tenha gostado do vídeo que seja bem útil aí pra você tá vendo? aí você pode escolher o tamanho e é isso eu vou deixar um beijo um abraço no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo beijos tchau viu que facinho fazer muito facinho dá pra você fazer milhares dela num dia só e deixar guardadinho aí no seu estoque pra você ter sempre a mão combinado minha amiga? bom a dica que eu falei lá no início do vídeo que eu ia te dar agora depois do passo a passo muito bem como você vender todos os dias pelo whatsapp simples minha amiga muito simples é o treinamento venda mais pelo whatsapp com a Kélia Souza ela é expert no assunto ela é top ela entende muito de whatsapp business onde ela vai te ensinar você a criar lista de transmissão lista de grupos e o que é principal trazer clientes para o seu whatsapp e você vai conseguir vender pro Brasil inteiro é só você seguir o passo a passo que ela vai te ensinar que você vai fazer tranquilinha e vai começar a ter resultado rápido eu fiz esse treinamento é muito bom vale muito a pena eu aprendi coisas que eu nem imaginava porque minha amiga nós temos essa ferramenta aqui na nossa mão só que nós não sabemos usar ela é muito poderosa a internet o whatsapp é tudo de bom pra nós artesãs então não perca essa oportunidade vai lá vou deixar aqui no link aqui na descrição desse vídeo o link do treinamento vai lá acessa é 100% seguro se você não gostar do treinamento em 7 dias a Kelly Açosa te devolve o seu dinheiro sem burocracia nenhuma e além do treinamento ela vai disponibilizar pra você 12 bônus muito bom mesmo bacana vou até pegar aqui uma colinha pra falar pra vocês o que tem nesses bônus como fazer cobranças e evitar o fiado sem palavras né criar sua fanpage no facebook tem muita gente que não sabe criar uma fanpage é importante a gente ter configurar o seu perfil no instagram para negócio é muito bom é top criar a sua própria logomarca minha amiga olha a minha aqui ó vou deixar aqui ela tá passando agora foi euzinha que fiz tô me achando eu fiz sozinha você também pode fazer a sua criar um perfil no pinterest que eu também tenho meu vou deixar aqui o pinterest é uma plataforma de criatividade e coisas incríveis que você não tem ideia moda costura maquiagem artesanato tem de tudo lá pra você tirar suas ideias lá sugestões de peças nossa muito bacana no pinterest e como ficar no topo das buscas do google isso é fantástico minha amiga não tem preço é muito bom você saber aprender a como fazer isso então vai lá minha amiga dá uma olhadinha sem compromisso tem todas as explicações lá ela vai te ensinar vai te explicar se você tiver dúvida pode deixar aqui no comentário que eu vou te esclarecer qualquer dúvida que você tiver combinado minha amiga então espero ter te ajudado bastante eu vou deixar um beijo no seu coração e vou te esperar no próximo vídeo tchau 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 tchau